Na virada do ano já é tradição usar calcinha nova para dar boa sorte. Tão importante quanto escolher o modelo certo é saber exatamente a cor que trará as energias positivas para os desejos de bom ano novo. As cores e o que elas simbolizam são, né, geralmente é o amarelo, o vermelho, o branco que o pessoal procura, né, o rosa também para o amor e tem gente que procura o azul para tranquilidade. O que muda são as tonalidades, que mudam de um ano para o outro. Esse ano a gente está com os tons mais cítricos do que o ano passado. O branco está sempre em primeiro lugar, mas esse ano o amarelo e o verde ficaram ali, no páreo, no segundo lugar. É a lingerie na noite de Réveillon que melhor representa os desejos mais fortes para o ano que está vindo. É tradição e a gente adora. Assim sendo, o bacana é escolher o modelo que mais combina com o seu estado de espírito para 2016. E, claro, com o seu estilo, entrar na brincadeira. Há modelos coloridos de renda, seda, algodão, tule, lycra e a grande vedete strep bra. E ainda mais nessa época do ano que as pessoas procuram uma lingerie mais sofisticada, né, do que aquela para o dia a dia. Então a renda, ela é a atriz principal dessa história. Então ela vem com toda a força. E os recortes geométricos, né, as tiras, os strep bra, que o pessoal está louco, enlouquecido aí procurando. Então aí eles vêm para essa tendência, né. Um modelo com rendinha, coisa e tal. Algumas mulheres que vão usar uma roupa mais básica usam algum fio dental mais liso para não marcar. Mas normalmente elas querem uma peça mais sofisticada, sim. Segundo as superstições, cada cor significa um desejo. O branco é paz, tranquilidade, calma, pureza, ordem, harmonia e simplicidade. O amarelo e o dourado são sorte, dinheiro, riqueza, fortuna, prosperidade e alegria. O rosa é amor, afeto, feminilidade e romantismo. O verde trará saúde, sorte, força, vitalidade, fertilidade, equilíbrio e confiança. O laranja, alegria, disposição e vibrações positivas. O azul é para serenidade, calma, segurança e confiança. E o vermelho, paixão, luxúria, requinte e elegância. E é claro que o comércio do setor aproveita o momento para faturar. Nessa época agora todo mundo quer lingerie nova, quer passar a virada de uma lingerie nova. Então para a gente movimentou muito, a cidade estava cheia, né. Então até o dia 24 aí foi movimento assim de vendedora ficar sem almoçar e ter que revezar. Graças a Deus o movimento foi ótimo, a cidade estava muito movimentada. Agora é só escolher o seu modelo e cor e mentalizar positivamente. Afinal, um pouquinho de fé de vez em quando não faz mal a ninguém, né. Feliz ano novo!